A cratera impede a passagem entre as ruas 11 e 13 no setor Santa Bárbara O buraco por onde já passou um córrego não era tão fundo e nem tão extenso, segundo o seu Luiz Que mora na rua 11 há 15 anos Rapaz, isso aí foi uma chuva, o negócio aí que deu mesmo Isso aí era raso, raso, raso ali A gente descia e andava, passava do outro lado aí de bicicleta Um pé de uma barcaba que tinha também, atravessava um lado para o outro Era raso Segundo o morador, em todo esse tempo, nada foi feito para impedir que a erosão avançasse E com isso, a situação foi se tornando perigosa Que situação aqui, o senhor disse que já teve situação de carro quase cair aqui dentro Como é que foi, o senhor recorda? Quando eu cheguei aqui, o carro estava acabando de sair daí Quase caiu lá embaixo aí, também não vi como foi que ele desceu Mas é perigoso? Não, é perigoso, isso aqui é perigoso demais Aqui já caiu o menino de bicicleta para ali, cabelo sem freio E a situação por aqui se torna mais crítica porque além de impedir a passagem dos moradores de um lado ao outro da rua A erosão segue avançando, pouco a pouco o asfalto vai cedendo e a cratera se torna maior As rachaduras no asfalto são visíveis e não existe sinalização Os próprios moradores é que colocam galhadas para sinalizar O presidente da associação de moradores diz que o carro da coleta de lixo antes fazia o retorno neste local Mas hoje já não faz mais Desde quando começou essa erosão mais brava que está acontecendo, o caminhão do lixo deixou de passar aqui Ele vai entrar ali, dá a volta, dá a ré e volta novamente Não faz mais o retorno aqui, como está acontecendo o que o senhor Luiz acabou de falar Já caiu o menino de bicicleta, já veio carro aqui Ele sempre coloca esse trem que vocês estão vendo aqui queimado Mostrando para o povo que é perigo Os moradores querem que a prefeitura faça algo para evitar o avanço da erosão e para reduzir o perigo Vai fazer uma ponte, um trem aí, arrumar isso aí Isso aí que é de ter feito aí Essa aqui é a rua 11, dá acesso ao Santa Helena Ela poderia muito bem, não muito dinheiro, mas fazer-se uma travessia Que não para carro pesado, mas sim para tirar esse problema que tudo está acontecendo aqui Isso traz problema, traz prejuízo para a nossa comunidade, para o poder público E o próprio poder público também, que se tivesse condição de ter feito antes Não estaria esse problema aqui atragando hoje E está filmando e está buscando a solução ao poder público E nós queremos que a prefeita entendesse que ela é a gestora E nós somos do bairro, presidente, cobrar o benefício E vocês estão nos ajudando a fazer essa reportagem para trazer até nós a melhoria